Música 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 Jovem Pan Aos do teu amor pra ela vai Aos do seu amor pra ela vai Eu sei que vou vencer do ar Eu vou te dar de novo pra você Aos do teu amor pra ela vai Aos do seu amor pra ela vai Eu sei que vou vencer do ar Uh! 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 Puxa o pau, adio! Música 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 Música